Dorival o pescador ensina, é preciso esperar a lua passar de lá de onde está. Paga o colo quente pra gente, feito um presente do ar, se dá pra ir manjar. Dorival o pescador professa, o amor não conhece, peça, é preciso saber calar. Pra que a lua da canção se vê, um quente pregando de rua, quando a lua na rua está. Dorival o pescador, se a canção demorar, aceita o melhor é deixar soar. Dorival o pescador, se a canção demorar, aceita o melhor é deixar soar. Dorival o pescador. Dorival o pescador. Dorival o pescador. Dorival o pescador.